Sinto muito Obito e Naruto E eu juro daria tudo Se por apenas um segundo eu pudesse ver o sorriso do Boruto Tá de brincadeira com a minha cara, né, vô? O sorriso do Boruto? E cadê a parte do... E por apenas um segundo eu quisesse ver o sorriso da Rivalry Hein, vô?